Olá, você que nos acompanha neste momento. Olha bem, nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro tem um destaque todo especial, é o mês em que a gente celebra a Padroeira do Brasil. Está aqui ao meu lado a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mas é um mês temático, eu diria sim temático, porque é um mês missionário. Olha bem que a Igreja dos últimos tempos tem, assim, incentivado muito a questão missionária. É claro que isso já vem lá dos inícios, porque a Igreja começou missionária. Basta a gente ver a figura de São Paulo, grande missionária, que ia às comunidades, criando novas comunidades, voltando àquelas comunidades, escrevendo cartas para elas. Nos tempos atuais a gente tem aí a figura do Papa Francisco, que tem insistido muito em uma Igreja missionária. Quando ele fala Igreja em saída, ele está dizendo justamente que a Igreja precisa ir ao encontro das pessoas, a Igreja precisa ir às periferias existenciais, como ele diz. Mas, no fundo, se a gente olha também todos os documentos hoje, a gente sente, assim, esse forte empenho em relação às missões. E ser missionário não significa eu ter que ir para outro país, mas isso significa que eu ser responsável no anúncio da Palavra, principalmente com o meu testemunho de vida, no meu próprio ambiente.